Salve galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal, Janinho Bad Bunny na conexão. Rapaziada, é o seguinte, pra quem não sabe, o Mike 021 tem um Chevette, que é o novo carro do canal dele. O carro das interesseiras. O que que acontece? Eu fui lá, peguei o Chevette dele e eu vou preparar ele pra drift, mano. Imagina? Nossa, vai ficar top, hein, mano. Então, o que que eu vou fazer, mano? Eu vou fazer o que eu fiz no Chevette do Leo. Vamos ver se ele vai aceitar com as coisinhas que tem e tal, que é um Chevette, eu acho que esse aqui é 1.4, mano. O do Leo era 1.6, ficou um pouco mais forte. Então, o que que acontece? Pra quem não vê, olha aqui, esse pneu aqui, ó, tá praticamente novo, ó. Tá vendo? Praticamente novo. E esse aqui, já era, ó, olha lá. Nossa! Olha do lado de cá. Nossa! Você sabe por quê? E aí, o que que acontece, mano? Quando o Chevette não é brocado, ele não patina as duas, ele patina uma roda. Se você der o pé, ele patina uma roda só. É igual o caminhão. O caminhão, se você tá num barranco assim, ele patina, você liga o bloqueio e ele patina as duas. Nossa, o carro podia ser assim, né? É só ligar. Então, rapaziada, é o seguinte. Nós vamos lá, vai preparar o carro. Vamos ver se nós dá um talento, alguma coisinha que dê pra fazer meio rápido. Porque nós temos pouco tempo. Hoje aqui na minha cidade é sábado. Na minha cidade não. Hoje é sábado, né? E como eu trabalho de caminhão, eu cheguei há pouco tempo. Esses caras já me trollou hoje com o Henrique. Vou deixar o canal dele aqui, ó. E do Matheus também. Beleza, Henrique? Vamos lá, então? Vamos. Vamos ver se nós fazemos tudo isso aí hoje. Sabe o que dá pra fazer? Eu tô com a minha GoPro aí dentro. Fazer o trampo e já ir lá testar? É, o que você acha? Vamos ver, vamos ver como é que vai ser. Vamos ver se vai dar tempo, né? Vamos. Então, vamos embora. Pô, você viu que tem som? Olha lá. Isso não funciona, não. Será? Olha lá. Olha o carro. Olha o carro. Olha o carro. Vai ver. O som vale mais que o carro. O que é que o lugar? Aí, ó. Vamos lá. Vamos jogar o chervete ali? Nossa, dá aí. Imagina. Olha, eu queria ali tirar uma foto. Porque aquele lugar ali, uma frente é bonita. Mas imagina eu entrar ali com o chervete, mano. Os caras já entram. A polícia, você tá entrando e a polícia tá chegando. A polícia tá chegando. Agora eu sei o que você vai fazer. Eu vou ver se ele vai, né? Se ele vai mexer. Porque aqui é sábado da tarde, tá ligado? Um dia eu vou quebrar o nariz, velho. Porque eu chego nos meus amigos assim pra gravar fora de horário. Filme, mexer nos carros, tá ligado? E aí, João? E aí? Ele é o youtuber agora, sabia? É mesmo? É. Como que é o seu canal? Davi. Davi o quê? Lucas. Davi Lucas. E aí, João? Hoje é dia de reforma. Aqui é o dia de reforma. Então não vai reformar o chervete. Mano, tô arrumando a opção. Você quer aqui? E aí? Você não vai deixar na mão, né? Você não viu? Ó, a gente tá aí. Tem nem jeito de entrar. Aqui. Isso vem de monstro. Cadê? Eu não tinha certeza que tinha visto o outro. É a TBI. Igualzinho. Não é igual aqui? Fui seco. Dá uma limba de rir pra não guardar o chervete? Tá o quê? Arrumou o chervete. Cerrou. Eu sou fiojo, mano? Não. Eu não teria como passar. Olha lá. Ah, não é a tia. O que você quer fazer? Só blocar. É rápido. Só blocar. E arrumou o freio. E as pinças tá soltas ali. É rapidinho. Ah, porque é motor. Não, dá uma rebaixadinha no cabeçote. Certo? O que você acha? O elevador tá ali. Nossa. Olha lá. Esperando eu. Ele vai pra o vazio. Vamos colocar? Bora. Não, mano. Eu sei onde eu vou, irmão. Eu sei onde eu vou, irmão. Eu sei onde eu vou. Eu sei onde eu vou. Música Ô João, explica como é que funciona a planetária, como é que funciona Nossa, segura essa roda aí, segura, segura Olha aí, ele roda em falsa aqui, vamos colocar a palma e o olho dela aqui, ó Aí vai puxar as duas juntas, fica broncado aí Aqui com uma roda em falsa Ele vai puxar as duas mais ou menos com 70% quando dá força, assim, mas não puxa mais que 70% Eu vou deixar 100% agora Música 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 Ficou bom? Música 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 diferença. Beleza, rapaziada? Deixem um like, se inscrevam no canal. Rapaziada, 60% do público nosso não é inscrito no canal, mano. Dá essa força pra nós aí, não custa nada. Se inscreve aí, beleza? Ativa o sininho pra chegar as notificações. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis, hein? Música 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 Música